Olá, essa vai a pedido do meu querido amigo Marcos JPM Sou eu que primeiro Vou cantar esta canção inteirinha E vocês aí também, se quiser vir comigo numa cirurgia, fica à vontade Vamos lá? Esta canção é mais que uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar, na justa ou forma O que me vem de forma assim, tão calda nossa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares, nem por eles eu morro Se é pra morrer Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem pensava certo De quem Te amores Te amores Te amores Eternamente Te amores Te amores Te amores Te amores Te amores Te amores E se nasce Olho o teu rosto e digo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Obrigado, Lívia Deixa a ver isso aí Muito obrigado, Lívia Eternamente 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 Eternamente